Chegamos na parte 2 dos testes de jogos no Nitro 5, se você não viu a parte 1, tem links aí na descrição e vamos conferir se realmente vale a pena fazer o upgrade para ganharmos FPS nos jogos neste vídeo, tá bem? Então, bora lá! Então vamos aqui começar o teste nos jogos, temos aqui os quadros informativos, já expliquei em outros vídeos então se você tiver dúvida, dá uma olhada nos vídeos anteriores dos testes de jogos que você ainda terá as informações de cada um, mas se foque aqui nesses dois, no FPS e na memória RAM de 16 GB estamos aqui então em Far Cry 5, um jogo que eu gosto muito, eu queria até saber a opinião de vocês se vocês curtem Far Cry, eu acho um jogo fenomenal e já conseguimos aqui ver que o jogo fica na casa de 60 FPS chegando até 70 FPS, na minha opinião isso é muito bom, já que Far Cry é um jogo sim pesado é um jogo um pouco pesado e além disso, como a tela é de apenas 60 Hz, você não terá nenhuma diferença tendo mais FPS do que 60, então muito bom, muito legal, temos aqui uma ótima performance no Far Cry 5 com 16 GB de RAM, já melhorou muito, se você está em dúvida, vê o vídeo anterior que eu fiz toda a análise com os 8 GB de fábrica, então vamos para o próximo teste, mas antes disso, eu peço a sua colaboração aqui no canal mas como é que eu faço isso Eliseu? É aquilo que eu sempre peço, para você se inscrever, você participar, me motivar trazendo mais conteúdo, se inscrevendo no canal, você se inscrevendo, ajuda o canal a trazer novos conteúdos mas sem enrolação, vamos para o próximo teste em jogos agora vamos ver Resident Evil 2 Remake, vamos ver como é que o jogo se sai temos aqui o jogo na casa dos 30, chegando a quase 40 FPS mas eu vou confessar que eu mexi aqui na qualidade gráfica, deixei ela mais poderosa no jogo anterior, se você for ver o teste com 8 GB de memória RAM não está tão poderosa, que aqui eu deixei 150 na qualidade de imagem e nos outros eu deixei um pouco mais baixa mas aqui temos Resident Evil, chegando na casa dos 30 ele dá um pouco de gargalo nessa qualidade que eu deixei porque está forçando bem a memória RAM mas o jogo até que ele está fluido pelo FPS que ele nos fornece em minha opinião, se você deixar na qualidade 100% ele vai rodar melhor, você quer saber se vai rodar melhor mesmo? então vamos ver, vamos ver junto, vai deixa eu colocar aqui na qualidade 100% ao invés de deixar na qualidade 150% está um pouco apagado aqui, mas você vai conseguir ver o resultado agora deixei em 100%, não vou mexer nas outras coisas e já vemos aí uma diferença considerável o jogo está ficando praticamente sempre na casa dos 40% opa, agora caiu, realmente caiu mas o jogo olha aí, 40% às vezes vai chegar talvez até 50% chegamos a 50%, o jogo já está começando a se adaptar o notebook, perdão, se adaptando ao jogo e chegamos a quase 60 FPS então se você jogar na qualidade normal de imagem 100% com uma qualidade dos outros tipos de gráficos na qualidade alta, você vai sim conseguir jogar com uma fluidez boa aí na casa de quase 60 FPS o que é muito bom, porque a qualidade já fica muito boa no 100% em Resident Evil 2 Remake eu espero que você tenha gostado desse teste de jogos, da performance que saiu com o upgrade que tenta me tirar das suas dúvidas e se vale a pena fazer eu vou ficando por aqui um forte abraço fiquem com Deus tchau, tchau